Eu vou desmascarar você. Por trás dessa cara de santa, ela não vale nada. Quem não vale nada é você. Como se atreve? Eu vou te desmascarar, Cristina. Agora. Eu sei muito bem que falsificou o exame de gravidez só pra obrigar o Rafael a se casar com você. Mentiu o tempo todo. O tempo todo. Você mentiu, Cristina. Serena, o que está dizendo? Eu não queria falar. Muitas vezes eu quase te contei, Rafael, mas eu não quis falar pelas costas. Não é a minha maneira de ser. Mas eu não vou ser ofendida e ficar calada. A Cristina nunca esteve grávida. Eu não fico mais um minuto nesta casa. Nem eu. Minha filha foi muito ofendida. Com licença. Cristina. Cristina. Cristina, vai me dizer a verdade. Vai acreditar na selvagem? Acredito na Serena, sim. Acredito nela porque nunca usou de mentiras pra conseguir nada. Vou acreditar nela até que me prove o contrário. Fiz um exame que atestou minha gravidez. Eu vou tirar esse assunto a limpo. Eu vou pra casa, Rafael. Ou me leva agora, ou vou a ver. Antes eu vou me despedir da sua avó. Depois eu levo vocês. A lei diz que todo mundo é inocente até que provem o contrário. Mas por que será que eu tenho tanta certeza de que está mentindo, Cristina? Perdoe-me, dona Laird. Perdoe-me, eu fui longe demais. Falou o que devia ter dito, Serena. E se é verdade como eu penso que realmente é, está mais do que na hora do Rafael desmascarar essa farsa. Mas eu não quero acreditar. Eu não quero. Eu só falei porque ela me insultou. Eu sempre quis que o Rafael descobrisse por ele mesmo. Rafael. Rafael, perdoe-me. Mas ela... Ela mexeu com a minha dignidade. Mas por que não me contou antes, Serena? Porque eu não queria falar pelas costas. Ao menos falei na frente dela. Bom, fez a coisa certa. Só uma pergunta. Por acaso foi o Eduardo que lhe contou? Eu tenho os meus motivos para suspeitar do Eduardo. Na verdade, nós brigamos. Não. Não foi só o doutor Eduardo. Mas fale com ele. Ele sabe de tudo. Se faltar alguma coisa, me procure. Eu digo o resto. Eu fico grato, Hélio. E vou procurá-lo. Bom, eu preciso levar a Débora e a Cristina para casa. Por mim, ficaria com vocês, mas não posso deixá-las na rua, sozinhas. Com licença. Saibam que eu não vou deixar esse assunto passar em branco. Bom, está ficando tarde. Eu preciso ir. Eu só imagino o prazer que papai vai ter ao encontrar o retrato da mamãe restaurado. Um carro chegando. Ué, já estão voltando? Deve ter acontecido alguma coisa. Eu acho que vocês, como marido e mulher, devem conversar. Débora, se a Cristina foi capaz de uma mentira tão grave, pensa realmente que continuaremos a ser marido e mulher? Está me acusando sem provas, Rafael. Se existirem provas, Cristina, eu vou encontrar. Agora suba. Não suporto nem olhar para a sua cara.